NINTENDO BAN NINTENDO BAN, NINTENDO BAN. A minha sala vai ser pintada, daí eu já volto até o meu escritório, o meu computador montado, vocês vão ver que vai dar uma reformulada, uma repaginada, vai ficar bem bacana, para mim vai ficar bem mais prático, tá? Então, desculpem, estou fazendo muito desbloqueio por software, tá? Muito mesmo. Agora, vídeo não está sobrando tempo, e quando eu vou ligar o computador, tem que tirar o pó, descobrir tudo, então é uma sessão. Filmar mostrando minha cara sem chance, porque está uma zona, mas depois eu filmo a casa para vocês, até pintar por sanca, por teto de gesso, essas coisas vai demorar um pouquinho, mas quando tiver tudo pronto eu mostro para vocês e, puxa, ficou muito bonito, queria agradecer muito que pode ter certeza que essa reforma a maior parte dela é devido aos serviços que eu realizei e a todo mundo que confiou no meu serviço, na minha qualidade, na minha garantia bom, então vamos lá estou meio sumido mas assim que possível eu volto a gravar com a corda toda, sei que estou devendo aquele vídeo então, deixa eu só mostrar antes de começar, que um monte de gente está me perguntando puxa, eu vi dizer que a melhor versão para ter o desbloqueio é a 10.2.0, que eu vi não sei aonde não sei aonde que vocês estão pegando essa informação respeito, cada um tem a sua opinião mas pelo amor de Deus, gente, ficar para trás assim, isso é ultrapassado, né veja, quem tem o SXOS ou você fica realmente na 11.0.0 que é o máximo que dá para ter o SXOS nunca falou, né a Team Executor nunca falou, paramos mas pelo que dá para ver, parou, né isso não faz mais nada estavam uns boatos que iam voltar com tudo mas pelo visto ficou só no boato então, quem está no SXOS dá para ficar na 11.0.0 é só não pôr o update que você consegue jogar pelo que eu vi, todos, todos os jogos tá e quem usa a Atmosphere puxa, a 11.0.1 eu já estou usando há meses daí eu usei bastante a 12.0.0 e já estou, nossa, mais uma semana aí usando a 12.0.1 muita gente fez atualização comigo ou desbloqueio direto na 12.0.1 tá inclusive console slide console marico, né, por chip então se você quer pôr na 12.0.1 e não está conseguindo, não está rodando tudo eu tenho o desbloqueio que eu mexo, né então eu pego, desbloqueio de todo mundo junto tudo e mexo e manipulo até ficar perfeito então eu tenho desbloqueio onde todos, todos os jogos funcionam pode ver que eu estou usando aqui na 12.0.1 a versão pelo menos mais nova do Atmosphere porque às vezes sai uma eu estou tão desantenado que acabo nem sabendo mas acho que é atual se bem que está funcionando perfeito eu não vou mexer mais mesmo que saia uma mais nova e estou usando inclusive na Imunante, tá então, ó, todos os jogos funcionando isso aqui é só o que eu testei no meu console, tá fora o que eu já fiz para as outras pessoas inclusive já vendi cartão que enchi de jogo instalei tudo e todos os jogos pegaram, tá então, quem quiser aí fazer qualquer serviço de atualização desbloqueio é só mandar mensagem para atualizar eu subi um pouquinho tá 60, se bem que fazia 2 anos e meio que eu não subia, né se for ver o que eu cobrava aí há 2 anos e meio atrás, 50 era como se fosse um 100 hoje, né mas subi um pouquinho aí para ajudar, né beleza, então é só me mandar uma mensagem tem o meu e-mail na descrição, tá se você falar que quer fazer desbloqueio já me manda o teu serial deixa eu só falar rapidamente antes de começar o jogo que eu já faço um vídeo, um tudão, num vídeo só porque não sei quando que eu vou conseguir gravar de novo o chip acabou pararam de fazer não estão mais fazendo o SX Core que é para o videogame grande seja o novo, né o da caixa vermelha o que a gente chama de marico bateria estendida ou o mesmo chip tem uma outra pecinha junto que serve no videogame antigo tá que ele é um pouquinho mais antiguinho da caixa vermelha e branca e o Lite que é para o videogame Lite SX Lite então eu faço o serviço mas eu não tenho mais peça porque ela não está mais sendo produzida você até acha alguns lugares para comprar tenta ver se acha direto a China se acha alguém vendendo o LX Shopee se acha alguém vendendo algum grupo de Face de Whats você pode de repente comprar e mandar o videogame para essa pessoa desbloquear daí você vai ver se você confia a ponto de comprar e se você confia a ponto de enviar o teu videogame mas se você quiser comprar a peça pode comprar direto no meu endereço quem compra da China compra direto no meu endereço aqui em Curitiba é porta de entrada da China então chega muito mais rápido para mim às vezes você ganha 3, 4 semanas mandando direto para mim depois você só manda o videogame então quem quiser comprar a peça e me mandar o videogame eu cobro 200 200 e faço serviço não importa se é o Lite ou se é o videogame grande o SX Core mas a peça eu não tenho então por favor eu estou recebendo muito e-mail todo dia sempre perguntando a mesma coisa você tem videogame novo para venda? quando eu tiver se eu conseguir algum eu trago no canal e mostro você tem quanto que é o desbloqueio? então por favor senhores vou deixar escrito nesse vídeo na descrição desse vídeo mas é isso se você conseguir a peça não me pergunte aonde você pode me mandar o videogame e a peça eu faço o serviço com a qualidade que você já conhece nossa eu fiz mais de 1700 desbloqueios por chip e por software já passou de 6 mil 6 mil e pouco então puxa está muito consolidado o canal muito consolidado a minha qualidade e o meu serviço quero agradecer muito a todo mundo que deixou um comentário falando como é que foi e principalmente estou recebendo muita indicação que um vai indicando para o outro a fila está bem grande nossa todo dia eu faço muito desbloqueio muito mesmo cheguei a ter 5 dias de fila de espera agora eu consigo fazer no dia um dia depois no máximo está puxado mas está mais tranquilo beleza então vou deixar tudo isso por escrito e se alguém falou para vocês que não dá para pôr mais que 10 2 0 a pessoa está falando besteira ou para ela isso é realidade mas para mim não então 12.0.1 no Atmoser perfeito seja para videogame desbloqueado por software seja para o marico da bateria estendida por chip ou light também por chip estou fazendo serviço é só me mandar um e-mail deixa eu mostrar aqui um pouco o pokémon eu odeio pokémon não gosto talvez porque eu sou meio velho eu já passei dos 40 então não tive essa infância com pokémon então eu não gosto não vou nem ficar jogando escape porque é uma tortura mas eu sei que vocês adoram e cada um joga o que gosta nunca ninguém vai precisar dizer não presta não joga não você escolhe o que você joga eu não gosto de pokémon mas eu respeito todo mundo que gosta então fez o serviço comigo qualquer coisa comigo me manda um whats só pedindo o jogo eu vou mandar não me agradeça por favor que é uma loucura o dia desculpe o atraso que realmente o dia que eu pensei em gravar um vídeo eu tenho três gatos e um cachorrinho e quando eles vão embora os pedreiros eu tenho que limpar tudo porque senão os gatos saem e começam a sujar tudo espalham por tudo se sujam rolam no cimento então não está dando tempo eu ando bem cansado e o tempo todo com o foninho de ouvido limpando a casa correndo em material de construção e fazendo desbloqueio ou atualizações online então está caótico assim que acabar a reforma acho que eu volto a ter uma vida um pouco mais normal beleza então senhores e quem não fez comigo acha na internet tem tudo na internet não sei em qual versão que ele funciona mas se você estiver na 11.00 da XOS só não põe update eu nem testei põe update mas não põe update que vai e se você estiver da 11.00 para cima pode instalar o jogo completo que vai funcionar é isso só para te mostrar beleza senhores um abração a todos desculpe o sumiço assim que acabar a reforma eu volto e assim que acabar toda a pintura tudo tudo daí eu filmo a casa para mostrar para vocês para compartilhar essa alegria um abração a todos estamos juntos e me desculpem mas até o próximo vídeo que infelizmente está demorando mais do que eu gostaria tchau 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 tchau